Até onde eu percebo, não sei se você já observou isso, mas eu vejo que há um fundo de inquietude permanente no ser humano, isso não ocorre só comigo, eu percebo que todos têm isso, você percebe as pessoas acordando e já procurando por atividades, ligando rádio, ligando TV, correndo para o celular, correndo para as redes sociais, e isso vai o dia inteiro, há esse senso de inquietude, e a maioria não está nem percebendo esse senso de inquietude, ele não percebe isso, ele funciona mecanicamente, quem já teve a crise iniciática, que amplificou a percepção dessa inquietude, essa inquietude não deixa mais de ser percebida, então assim, enquanto você não tem essa crise, você está buscando, que nem que a gente vê das crianças, começa a buscar no brinquedo, começa a buscar na TV, nos desenhos, então enquanto você não está desperto para isso, você vai buscando nas coisas da sociedade, as coisas moduladas da sociedade, mais propagadas pela sociedade, você ainda não está buscando algo voltado para o autoconhecimento, para a espiritualidade, você está só nessa coisa do sensorial, nas coisas do prazer sensorial, do tato, quando tem a pessoa que tem uma crise, e essa crise amplia o estado de inquietude ao ponto de eles darem o nome de depressão, ou síndrome do pânico, ou ataque de ansiedade, sei lá, eles dão vários nomes, aí as coisas de fora já não fazem mais sentido, você começa a buscar na psicologia, na psiquiatria, nas crenças organizadas, algo para ver se aplaca essa inquietude, que agora é percebida, a inquietude agora é percebida, antes você não percebia e estava tentando fugir dela, através de uma série de atividades sistêmicas, aí depois você começa a perceber e você começa a buscar por atividades, por escolas, por crenças, por sistemas, por programações, por práticas, por yoga, esse monte de coisa que também é do sistema, só que sistematizado por uma busca de conhecimento de si mesmo, de compreensão de si mesmo. Se você é sério, chega um ponto que mesmo esse material, você percebe que não consegue aplacar a inquietude, mestres, gurus, sistemas, crenças, nada, fica tudo só na teoria e permanece esse senso de inquietude, essa inquietude constante, você percebe que o background nosso é essa inquietude e que essa inquietude, por você ter feito um mergulho tão grande nesse processo de autoconhecimento, você percebe que ele está desde a infância, como você viu em você, você consegue ver no ambiente. Então você começa a ver que isso está desde a mais tenridade, essa inquietude. E aí eu vou olhando para essa inquietude, nessa inquietude você tem um sentimento de desconexão, de que você não está conectado com nada. Tanto que a sociedade usa um termo muito interessante, ah, isso me deu liga, isso deu liga. Ou seja, o ser humano está sempre buscando alguma coisa que ele se sinta ligado, conectado, de verdade. Essa liga é efêmera, ela passa. Ah, fui numa escola esotérica, deu liga. É, por um tempo, passa. Você vai vendo que isso não dá liga real. Então essa inquietude, para mim, é esse senso de desconexão com a real realidade. Porque conforme você vai aprofundando, você começa a olhar para a sociedade e começa a perceber mesmo, mas isso não é real. A realidade não pode ser só isso. Essa mecanicidade efêmera, extremamente superficial, muitas vezes débil, extremamente imatura, totalmente voltada para a formação e alimentação de uma pessoa, de um ego. Não pode ser isso daí. Você começa a sentir que tem que ter algo diferente, que tem que ter uma realidade diferente. Isso se você não teve uma vivência de sua exata natureza incondicionada, do transpessoal. Se você teve isso, aí sim que você sabe que essa realidade não dá liga mesmo. Porque essa realidade que está se apresentando é uma realidade totalmente voltada para o ego. Não preenche, não dá mais liga para nós. Fica tudo muito vazio. Fica tudo muito sem sentido. Inclusive todo o conteúdo espiritualista. Todo. Seja de quem for. O mais avançado. Pode ver, hoje você consegue ler Krishnamurti? Você consegue ler o material? Não consigo ler mais nada. Você consegue ler Ramana? Ou Advaita? Não tem mais como. Você lê um trechinho ali e tal, mas já não tem mais nada. Assim, agora dá para entender o que o Ká falava, né? Que era para a gente abandonar tudo. E eu achava isso impossível. E é isso. Aí chega um ponto que... Por isso que tudo dentro do processo vem naturalmente. Inclusive a gente às vezes fica questionando por que a gente sente isso e a maioria das pessoas não, né? Mas aí é... A gente não sabe. A coisa vem. Tudo vem naturalmente, né? A própria busca, entre aspas, acontece. E você sai aí sentindo esse vazio, essa inquietude, essa insatisfação. Esses dias vendo uma foto que um primo meu me mandou e eu me vi ali na foto com cinco anos, que é o tempo que eu tenho memória, todo mundo rindo na foto e eu sério olhando para o nada ali, que é a memória que eu tenho já da sensação de falta de vazio. De desconexão. De desconexão. E aí eu vejo que hoje... E a mente às vezes vem com aquelas balelas dela tentando dizer... Ah, hoje você está assim. Mas você já... Não. Se você for apurar os fatos como realmente são, nunca teve uma conexão. Nunca. Toda a minha vida ali, toda a vida, você vê que foi dentro de um sentimento de desconexão, de não pertencer... Um senso de estrangeiro. Um senso de estrangeiro. E não saber o que é o viver e o que você está fazendo, qual que é o seu real lugar nesse viver. É, dá aquela sensação mesmo que a gente não pertence ao lugar até. Exatamente. Uma sensação de ET, né? É. Daquela coisa, de extraterrestre. Um senso de não pertencer. Eu percebo assim, que durante toda essa fuga da inquietude, você vai criando várias dependências dessas coisas que momentaneamente tiraram você dessa... de sentir a totalidade dessa inquietude. Então, nesse processo, você vai tendo vários fundos de poço dessas dependências e vai se abstendo dessas dependências. E eu fico vendo que a dicção, a dicção maior mesmo... O que é a dicção? A dicção é manter você prisioneiro. É um estado de prisioneiro. A ausência de liberdade. Eu percebo que quanto mais você vai aprofundando, você vai percebendo que a dicção maior que nós temos, a grande adicção que causa todas as outras adicções, é a adicção nessa falsa percepção da realidade. Nessa realidade que a gente percebe ela tridimensionalmente. Cria espaço, tempo, observador e coisa observada e que sustenta essa ilusão de separatividade. Nós estamos todos presos nessa adicção. E essa é a grande ilusão. Essa que é a adicção pior que tempo. Você acredita, durante muito tempo, acreditou pelo menos que era aquilo, né? Como nas outras adicções, você tentou combater ela e não conseguiu, chegou a um ponto em que você percebe eu sou impotente para transcender essa adicção, precisou de um poder maior para isso. Aqui você também percebe que você é adicto dessa estrutura pela qual você vem funcionando e ela existe só por essa falsa percepção de realidade e você percebe que você, por si mesmo, dentro dessa percepção que você tem, não consegue expandir essa percepção ao ponto de ter a percepção da real realidade. Então também aqui você se vê totalmente impotente. Essa é a grande impotência. É, porque não é pelo esforço. Não é pelo esforço mental, não é o esforço da mente que vai te livrar dessas coisas. É algo natural que aconteceu sempre. Dentro desse processo aí de caminhada, como aconteceu um belo dia que você teve ali... Não, não pertenço a isso. Isso não faz... E foi. E cada vez vai evoluindo, entre aspas, né? A coisa é uma crescente. Vai depurando. Vai depurando, porque vai depurando das coisas falsas. Depurando, não é que vai evoluindo. É, só pra comunicar. Vai depurando o falso. Vai tirando o falso. Vai tirando... Olha, você não nasceu com as drogas sensoriais. Vai te dando uma... Nem com as drogas espirituais. É, vai te dando cada... Esses insights, esses lampejos, essas amostras grátis, vão dando a percepção, uma percepção maior cada vez mais, mais ampla. Cada vez... E não tem como você não ver. E também não tem como ficar ali, usando, continuando a fazer uso daquilo. É, não tem. Por exemplo, hoje não tem a mínima condição de você continuar fazendo uso nem das drogas sensoriais de antigamente, nem das drogas espirituais. Espirituais também, não faz sentido. E aí você percebe esse estado de inquietude explodir dentro de si. É, e eu vejo assim, que essa inquietude sempre foi muito grande, porque começava uma coisa, já viu, mesmo antes do processo, mesmo dentro da infância, que você vê a criança, ela começa, ela brinca com um brinquedo novo, cinco minutos ali, ela já larga, já vai pra outra coisa, tudo ali, já tá mostrando essa inquietude. E a gente também, desde sempre, e não ficava muito tempo, eu já começava numa religião ali, numa crença organizada, ia e tal, legal, bacana, achei, buf, daí de a pouco, não ficava. E assim foi, né? E assim foi, a vida toda. Você deparava com um monte de coisa, não só isso, como várias drogas, ditas como drogas aceitas, né? Lícitas. Lícitas. E você ficava ali e tal, mas logo você já viu falso. O que ocorre aqui, pra mim, é a percepção da limitação de percepção da realidade que nós temos. E que é necessária uma percepção além da que nós chegamos. Que depure da falsa percepção da realidade. A falsa percepção da realidade da nossa própria natureza exata e da exata natureza da realidade que nós estamos vendo de tudo o que é. Enquanto não tiver a percepção real de nossa exata natureza e da exata natureza de tudo o que é, essa inquietude vai estar aqui comendo. e a mente sempre dando sugestões de alguma atividade que na realidade é um mecanismo de fuga pra não ficar com essa inquietude. Então, se não tiver uma percepção além, ao meu ver, nós ficamos adictos dessa inquietude. se não tem essa coisa que transpassa tudo isso que a gente viu até agora, que mesmo essas amostras grátis, essas coisas, esses insights, eles deram uma pequena percepção a mais, foi abrindo, abrindo, mas não é a percepção. Esses vislumbres deixaram claro que a realidade que nós percebemos não é a realidade real. Não é. Essa realidade que nós percebemos é uma realidade pessoalizada. É uma realidade que é percebida em cima dos filtros de condicionamentos que você herdou durante sua história e sua experiência. Então, não é a realidade real. Nessas vivências do transpessoal, todo o cacuete da pessoalidade que impedia de ver a percepção da real realidade saiu fora e manifestou a real realidade. Tanto que não tem uma lembrança ali para você relatar. Ali não existe inquietude, existia só o quê? Bem-aventurança. Plenitude, estava aquela coisa plena. Uma plenitude encausada. Não tinha uma causa. Ela era encausada. É, porque aquela coisa que eu tive mais forte assim, eu lembro só do vento balançando nas árvores e depois eu lembro do telefone tocando, eu sentada ali, eu fiquei sentada no meio da estrada na árvore, embaixo da árvore, encostei o carro, fiquei lá sozinha, não tinha tempo, porque daí a hora que eu acordei com o telefone, a pessoa falando para mim, onde que você está? Já são quase quatro horas da tarde, eu saí de casa de madrugada, assim, seis horas da manhã, quer dizer, então não tinha tempo, né? Porque eu não me dei conta e a única lembrança que eu tenho, a lembrança que eu tenho é essa, que durou depois uma bem-aventurança, ali aquela coisa, duas semanas ali, que durou, que eu curti, tudo era, tudo era fantástico. Se não ocorrer a conexão com essa real realidade, a inquietude vai permanecer. O senso de eu vai permanecer, o senso de pessoa vai permanecer, o senso de tempo e espaço vai permanecer, o senso de observador e coisa observada vai permanecer. Separação, o senso de separação. A ilusão de separatividade vai permanecer. Você ainda se vê separado como observador e coisa observada, né? Ainda vê fora, vê a coisa, vê separada mesmo. Vê separada e vê fragmentariamente, porque você não está vendo a realidade daquilo que é. Você não está vendo. Enquanto tiver observador, vai ter a coisa observada e isso é sinônimo de inquietude. tchau, tchau. E aí